Fala, pessoal! Estamos aqui mais uma vez, novamente, dobradamente, para a gente falar sobre um fundo imobiliário. E dessa vez a gente vai falar tudo sobre o RPR e também vamos falar da quinta emissão de cotas que ele anunciou recentemente. Se você está gostando dessa série que a gente está fazendo, deixa o seu like, deixa aí seus comentários com as sugestões. Não esquece de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito a gente a atingir mais pessoas e saber que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está produzindo. Mas vamos para o vídeo. Então a gente vai falar sobre o RPR. Primeiro eu vou falar um pouquinho dele, específico aqui, os dados básicos, dados técnicos. Falar um pouco do portfólio e depois eu falo das datas também e valores da emissão que ele acabou de anunciar. Então vamos lá, dados básicos. O RPR11 é o ticker dele, é o fundo Urca Prime Renda, que é gerido pela Urca Gestão, administrado pela Vortex. Ele é do setor de papel, ele é mais voltado para a High Yield, a gente vai ver o portfólio dele um pouquinho mais em detalhe. Então você que está procurando aqueles fundos que pagam para caramba, esse é o tipo de fundo que paga para caramba, mas não é à toa, a gente vai entender os riscos que ele tem. Ele tem quase 30 mil cotistas, 28.326 para ser mais específico. Ele começou lá em 2019, ele vai fazer agora no fim do ano, dois anos de idade. A taxa de gestão dele é 0,95%, 0,95% ao ano do patrimônio líquido e a taxa de administração é 0,25% com o mínimo de 15 mil reais ao mês. A taxa de performance é 20% do que exceder IPCA mais 7% ao ano. E os dados técnicos, valores são, patrimônio dele, 345 milhões, mas obviamente como a gente está com a quinta emissão eminente, a gente vai ter potencialmente um aumento do patrimônio do fundo, dependendo da captação que ele vai ter. Valor patrimonial por cota, R$94,66. É um fundo, um dos poucos fundos hoje com a nossa bolsa do jeito que está, que está sendo negociado com o Ágil. A cotação dele no dia 23 de novembro era de R$108,30 aproximadamente. O PVP dele ali, 1,14, então 14% de Ágil, 14% acima do valor patrimonial. O Dividend Yield, 22,21%, então é um Dividend Yield bem alto. O valorização que ele teve, na verdade, deu uma valorização negativa, menos 19,64%. Mas por que? Ele paga um monte, ele está com Ágil, por que será que ele está com uma valorização, uma desvalorização no caso? Porque se você olhar historicamente esse fundo, você vai ver que ele era negociado a valores muito mais altos. Se não me engano, ele já chegou a bater 1,4% de PVP, que é 40% de Ágil, talvez até um pouco mais, mas acho que ali 40% é perto do máximo. Então, de 1,4% para 1,14%, realmente ele teve uma desvalorização. E ele tem na carteira dele 13 CRIs. A gente vai aqui olhar o portfólio dele, está aqui a lista, não precisa, obviamente, olhar um por um agora, mas o que eu quero que vocês tenham foco nessa tabela é, obviamente, a quantidade, olhar um pouquinho aqui, se você quiser, a questão estadual, cidades, emissores, mas a taxa. Então, ele não paga muito à toa. Se você olhar as taxas dos CRIs que ele tem na carteira, você vai ver que tem um só, que é IPCA menos do que 10. Então, aqui tem um IPCA mais 9,25, o restante é tudo acima de 10, o cupom. E tem um até aqui, que é, deixa eu ver onde que estava, IPCA mais 16,4. Então, são taxas muito altas. Então, traz uma rentabilidade muito alta também. Inclusive, esse aqui é um dos fundos que mais paga hoje em dia na nossa bolsa, nas nossas opções de fundos imobiliários. Mas vamos entender o porquê que ele paga bastante além das taxas. Vamos entender um pouquinho a diversificação da carteira, a diversificação do portfólio. Eu tenho vários gráficos aqui do relatório gerencial, vocês podem conferir no relatório gerencial de outubro, tudo está lá. Mas eu queria trazer atenção para alguns deles e ajudar a explicar também para vocês o que alguns deles significam. Então, em termos de ativos, o que o fundo tem na carteira de fato? Qual é o foco deles? São CRIs. Se você tirar, ignorar o caixa que ele ainda tem para alocar, ele está praticamente 100% alocado em CRIs. Esse é o objetivo do fundo. O segundo gráfico, ele mostra sobre a proteção contra a deflação. E esse gráfico é super legal. Por quê? Você viu lá na questão do portfólio que os CRIs, eles têm uma taxa mais um índice de correção. Então, o IPCA mais 10, por exemplo. Esse IPCA, ele muda todo mês. Todo mês o IPCA é calculado, é anunciado. Você vai ver nas notícias aí o IPCA subindo ou descendo. Hoje, ele está subindo aí mês após mês. Então, se ele está subindo, a dívida desse CRI, a receita que vai gerar para o fundo, também é corrigida para cima. Se o IPCA subiu, sei lá, 0,5%, 1%, a dívida será corrigida também para refletir isso. E o fundo vai receber uma receita um pouco maior depois desse aumento. Logo, se vier negativo algum dia, e o IGPM, por exemplo, veio recentemente, se vier negativo, a dívida é corrigida também negativamente. Então, a receita do fundo também vem um pouquinho menor do que estava vindo antes. Porém, neste caso, deste fundo, e tem outros fundos também que fazem isso, confira no seu fundo, tem essa proteção contra a deflação. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o IPCA vier negativo, menos 1, por exemplo, em vez de considerar o menos 1, o fundo vai considerar como 0. Então, é como se não tivesse saído do lugar. Manteve a mesma coisa, não foi positivo, não foi negativo, mantém a mesma coisa. Então, é uma proteção que existe contra esses valores negativos. E no caso do RPR, ele tem 99% de proteção. Então, praticamente todos os CRIs que ele tem na carteira não vão ter esse efeito negativo. Vai ser considerado como 0, nulo. Em questão de segmento, que é aí que vem a origem das taxas altas, dos CRIs de taxas altas, ele está praticamente todo alocado em loteamento e multipropriedade, com um pouquinho de residencial vertical. E é interessante isso aqui, porque se você olhar historicamente, olhar alguns meses para trás, nos relatórios gerenciais, você vai ver que o RPR era praticamente loteamento. Multipropriedade é uma coisa mais nova, mais recente que tem nesse portfólio. Também separei um gráfico aqui do LTV, que é o Lonto Value, porque muita gente me pergunta, então é uma oportunidade de eu explicar para vocês. No caso do RPR, você vê que a maioria dos CRIs estão entre 25% até 75% de LTV. O que é LTV? É basicamente a razão, a comparação, a proporção entre o que foi emprestado, o valor em dinheiro que foi emprestado, e o que há de garantia para caso der algum problema, o que o fundo tem de garantia. Então, quanto menor for essa porcentagem, melhor. Então, por exemplo, se você tem ali um LTV de 50%, quer dizer que você emprestou um valor que equivale a metade do que tem em garantia. Então, se por acaso eu perder todo esse dinheiro que eu emprestei, eu tenho uma garantia que eu posso executar, e essa garantia vale o dobro do que eu emprestei. Então, eu acabo ganhando dinheiro também nessa condição. Isso que quer dizer o LTV. Então, um valor menor é melhor. Se tiver alguma coisa que passe de 100%, no caso aqui não tem, mas se passasse de 100%, quer dizer que a garantia não é suficiente para cobrir tudo o que você emprestou. Então, lembre-se, LTV, quanto menor, melhor. E a gente continuando aqui, tem mais dois gráficos que eu quero falar. O de indexador, você vê que ele está quase 90% em IPCA e quase ali uns 10%, 15% em IGPM. E por que esse gráfico é legal também? Porque se você olhar um ano para trás, esse fundo era 100% alocado em IGPM. Então, por isso que ele pagou valores absurdos no passado. Ele já chegou a pagar R$3,00, dá um dividend yield ali de 3%, 3% alguma coisa por cento em um mês só. Ele fez isso porque ele era 100% alocado em IGPM e o IGPM foi corrigindo muito alto, com valores muito positivos, muito altos, positivos no sentido de alto, obviamente. E o fundo foi repassando e foi pagando isso. E ele fez uma transformação ao longo dos meses, onde hoje ele está quase totalmente alocado em IPCA. Então, o IGPM chegou a valores muito altos, chegando a ter um risco maior, carregar e trazer um risco maior para as operações. Então, ele foi migrando do IGPM para o IPCA. Isso daí, por exemplo, quando o IGPM também começar a vir negativo, o impacto é menor, já que ele tem menos IGPM na carteira. E olhando nas classes de Cris, que também determinam um pouquinho de risco e rentabilidade, você vê que ele tem um pouquinho de tudo, de cotas únicas, cotas sênior, mezanino e subordinado. Mas, primariamente, a gente tem cotas únicas, Cris de série única no portfólio. A gente tem um pouquinho de mezanino, uns 20% mais ou menos, e 9% de subordinado. Em termos de risco, o jeito que está no gráfico é mais ou menos já a ordem de risco. Então, no caso, sênior seria ali o mais seguro, o único a gente poderia colocar como próximo na lista de menos seguro, e depois menos seguro seria o mezanino e depois o menos subordinado. Então, eu usei a palavra seguro, mas se a gente for olhar o negócio de risco, o mais arriscado seria o subordinado, depois o mezanino, depois a única, depois a sênior. Seria mais ou menos dessa forma, só para vocês entenderem. Então, você vê que ele está ali no único, ele está ali num cenário um pouco mais seguro. Não é uma palavra que eu gosto de usar muito, porque todas essas operações trazem riscos, todas têm riscos. Segurança é muito relativo, mas assim, enfim, só para você entender o conceito, está mais para o lado de seguro do que mais arriscado nesse nosso gráfico de classes. Mas só para a gente fechar uma questão do relatório gerencial, essa tabela que veio no último relatório, eu achei ela super legal, super interessante, e são poucos os fundos que trazem esse tipo de informação. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre todas as colunas, mas aqui você consegue olhar cri por cri, detalhes financeiros sobre o quanto eles representam de renda para o fundo, e também alguns dados que acho que o mais interessante é o da última coluna, que é a inadimplência necessária para default. Ou seja, o quanto que precisa ter de inadimplência para realmente dar problema no CRI e declarar ali que já era o dinheiro. Você vê que são ali na casa dos 40, 30 e poucos, 40 e poucos por cento de inadimplência para dar default no CRI. E uma outra informação que eu achei bem legal, que ficou bem pequenininha ali embaixo, que é uma forma de você conseguir ter um certo nível de expectativa de rendimento do fundo, ele fala que o dividendo mínimo esperado por cota, sem o efeito de correção monetária, que é aquilo que eu estava explicando em GPM e DPCA, com 100% de alocação do fundo aqui é R$0,94. Então, esse seria o rendimento base do fundo sem qualquer influência de correção monetária. Muito interessante isso aí, não são muitos, na verdade, quase nenhum fundo divulga esse tipo de informação, então achei bem interessante. Então, vamos falar agora da emissão do URPR. Como sempre, a gente vai olhar lá no Suno Emissões, tem todos os detalhes, todas as datas, todos os valores, tudo que você precisa saber sobre as emissões, você encontra lá. Então, o URPR vai fazer uma nova emissão com a data base no dia 26 de novembro. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não passou, então se você estiver por acaso assistindo esse vídeo antes do dia 26, ainda há tempo de comprar cotas para poder receber mais direitos de preferência, mas passou o dia 26, não tem mais como comprar cotas, se você não tinha cotas, não tem como participar, o que você tinha no dia 26 será o tanto contabilizado para você saber quantos direitos de preferência você vai receber. O valor dessa emissão vai ser R$102,50, isso dá um desconto no valor de hoje, da gravação, de 5%, só que depois que passar a data base, provavelmente esse desconto vai reduzir, porque acontece uma queda, normalmente tem uma queda depois da data base. E os períodos, quando começa de fato para você poder participar, começa o período de preferência no dia 1 de dezembro e vai até 3 de dezembro com o pagamento dia 14, vai ter sobras com montante adicional, começa no dia 16 de dezembro, vai até 21 de dezembro e o pagamento é 29 de dezembro. É uma oferta restrita, então não tem período público, essas são as duas oportunidades que você, cotista do fundo, consegue participar para comprar cotas dessa emissão. E o valor de emissão fica em R$100 e a taxa é R$2,50, totalizando os R$102,50 que eu mencionei, a taxa ficou ali em 2,5%. Uma taxa padrão ali, ok, mais ou menos na média, em termos de oferta restrita. Eles querem captar ali quase R$200 milhões, podendo chegar a quase R$240 milhões no total, se tiver o lote adicional, se conseguirem captar o lote adicional, isso daí dá um fator de proporção de 53,38%, quase 54%, então eles estão aumentando bastante o patrimônio do fundo. Lá no Suno Emissões, você consegue acompanhar tudo, consegue acompanhar o andamento, o site vai mudando ali conforme a emissão for progredindo e as documentações, tudo vai estar lá oficialmente, se você quiser conferir os documentos. Então, para o RPR era isso que eu tinha para falar, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais o fundo e também ficar por dentro dessa emissão. Deixe aí nos comentários o feedback do vídeo, qual fundo que vocês gostariam de saber aí para uma próxima vez, para eu analisar, para a gente estudar. E deixe o seu like, compartilhe o vídeo e dá uma olhada na planilha aqui também. Falou e até a próxima.